Repete, falei em português Beleza Tem um balde d'água aí, filho? Opa O quê? Quer ajuda, filho? Eu te ajudei Eu te ajudo aqui, vamos lá Você errou o quê? Você tinha errado Tudo tem que girar para o mesmo sentido? Tá Qual é a caixa que você está mexendo? Tá Beleza, beleza Bom, é melhor então, eu ia te ajudar Mas se eu acho que eu for mexer A gente vai acabar um botando para a esquerda e o outro para a direita E essa porra vai explodir Ele caindo Gabi do Pinto Frouxo mandou dois reais Salve, chat Quantas vezes o Gabi foi no banheiro hoje? Ah, umas quatro, mano Não foram tantas não, velho Dito isso, valeu Ficou me oprimindo aí, pô Ficou me oprimindo aí Gastando, pô Vamos lá Eu preciso botar um pouco dessas barras para poder comprimir aqui, talvez Dez delas Beleza Aí eu enchi o gás Ficou me oprimindo aí Pô, 3K Não é possível Beleza, ó Mano, não é possível Isso aqui dá para ir para a Marte Dá para eu fazer um Um terceiro filme do Guardião das Galáxias, velho Dá não? Não sabe que um minuto vai três dessa Não, mas eu não vou morrer, pô Mano, isso aqui é uma persistência e uma terapia, viu Mas não é tão difícil, não Priscar Tem como desligar o ar do mundo aí só para eu ver se eu vou tomar muito dano? Como é que você morre asfixiado? Porque, por exemplo Eu aguento ficar muito tempo sem respirar Quanto tempo vocês conseguem? Vamos todo mundo fazer uma brincadeira aqui Vamos supor que está todo mundo do palua Sem ar Eu vou abrir um conômetro e ninguém pode roubar Como é que eu tenho que fazer mais uma roupa ou não? Não, na moral Todo mundo sem roubar Se você tem problema de respiração Não faz, não Quero ninguém morrendo na minha live, não Cronômetro online Vamos lá Todo mundo preparado? Se você tem problema de respirar Não faz a brincadeira Não faz a brincadeira Não faz a brincadeira Não faz a brincadeira Beleza Amém. Caralho. Cara, eu tô muito mal, velho. Não, eu tô jogando o ar pra fora. É que eu respirei fundo, aí depois eu soltei. Eu fui soltando no final porque meu pulmão tava... Não sei explicar, fica pressionado, tá ligado? Eu seguro o ar e só solto no final. Mas eu tô mal demais, mano. Eu ficava quase dois minutinhos, mano. Mano, vou te falar por quê. Aí você fala, pô, Gabi, mas um minuto é muito tempo. Não é. É porque quando você tá nadando, é diferente. Quando você faz movimento, você tende a não aguentar tanto tempo. Quando você tá parado, o ideal é uns dois minutos, pô. Quer dizer, um fumante não faz nem quarenta segundos, nem trinta. Mas uma pessoa normal, um minuto e meio. É que eu não tô fazendo exercício. Mas se eu tivesse bem, respirando bem, mano... Acho que dava ali um minuto e meio, dois minutos. Que isso? Perdi nos trinta e cinco? Então, meu amigo, então você revê seus conceitos. Se eu que não faço exercício, tô sentado no PC igual um sedentário, fiz um minuto, você tá morto por dentro. Tô mentindo? Eu fiz quarenta e três segundos, já pode parar o cara. F metade do pulmão agora. Ripe todo mundo, mano. Emote da Cruz agora, metade do chat se foi. Eu perdi porque eu comecei a rir. Tá. É... Mano, na moral mesmo... Como que era o nome daquele tanque que vocês falaram? Que bota o... Água automático, o Rump? Não, é... Pump. Hum, não dá pra fazer isso não, velho. Um bom rolê da porra pra fazer esse engote aí. Ah, isso só pega na lua, chat. Esse negócio só pega na lua. A primeira vez você tem que ir igual um filha da puta. Tá. A gente tem... Bastante bagulho. A gente tem... Falta o quê? Outro tanque, mano? Não é possível, cara. Vocês tão trolando, velho. Não é possível. Certeza que o nome é aquilo, né? Não é possível. É só editar o bagulho, mano. Boa noite. Vocês ouviram? Pelo amor de Deus, tem que ter alguma coisa que alimente isso aqui automático. Pelo amor de Deus, tem que ter alguma coisa que alimente isso aqui. Quando você começou a fazer essa porra aí, o Jota só falou uma coisa. Foca no oxigênio, porque você vai precisar que é muita coisa. Que ele morreu quando ele foi por causa de oxigênio. Tá levando um tanquezinho só, você tinha que levar uns 10 desse daí largue, cheio, lotado. Tô vendo coisas. Filho. Agora sim, filho. Eu tava vendo coisas. Fala. Beleza. O que você precisa? Já botei. Você sabe esquerda e direita ou quer ajuda? Qual botão? Botão pro outro lado? Anti-horário? Não? Revolta? Botei no mesmo lugar. Tem certeza? Beleza. É agora que vai acontecer a magia? Beleza. Vai quebrar todos os blocos? Não, né, filho? Pelo amor de Deus. Tá. Tá. Tá tudo certo aqui. Eu não mexi em nada, né? Beleza. Vamos lá. Vamos nós. É o momento. Ele também não podia fazer um negócio. Fala, filhão. Ele fez o mais difícil. O quê? Tá. Não vai abrir ela agora? Umazinha? Dessa aí? Vamos ver. Cê é louco. Na física, no Minecraft também, né? Mas ficou top. Ó. Caralho. Beleza, beleza. Vai dar tudo certo, filho. Se não der, você tenta de novo. Faz parte. Errar, errar faz parte da vida, mano. Exatamente. Mas tá tudo tranquilo. Ninguém precisa ver. A galera só precisa ver o resultado. O progresso, ninguém tá ali aí, não. Só que é o resultado. É aquele ditado. Vitória é vitória. Não importa como você ganha. Não é mesmo? Coruja mandou dois reais. Gabi, falta uma plataforma de foguete pra você conseguir voltar da lua. Beleza. Calma, meu lindo. Você tá com muita pressa. Calma. A gente tá deixando tudo no esquema, mano. E o está com muita pressa e o está com muita pressa e o está. Conhece essa música? E o está com muita pressa e o está. Vocês acham que eu daria pra um bom cantor, velho? Daria pra ficar rico? Olhem. Não, né? Vocês estão falando que eu canto bem? Não creio. É um elogio? Foi no chat errado, mano. É o chat da nozoca aqui? Não tô entendendo. Não. É o chat da nozoca aqui? É... Mando cem reais, mandou cinco reais. Eu achei que o cara tinha mandado cem reais, mesmo. Putz. 3K, mano. Você tá me olhando assim como quem diz assim. Tá quase. Tá quase. Tá quase. Beleza. Ô, filho, imagina o seu araldo aparece aqui e explode tudo. Cadê? 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 Cadê a porra da abelha que eu tinha visto? Porque eu vi uma abelha diferente aqui. Pode ser que ela combe com outra parada que eu tava precisando. A abelha sumiu, velho. Puta que barulho. Cadinho do moleque, velho. Pior que ficou bonito, mano. Olha no mapa essa rodinha aqui. Ó a rodinha do chat. Ué, mas por que ficou esse pedaço aqui meio esquisito? Porque ele atualizou, será... Como é que atualiza o mapa aqui? Beleza. A gente precisa fazer outro foguete agora. Vou precisar fazer outro foguete. Vou precisar de mais barra pra fazer bloco. Porque pra fazer outro foguete desse aqui, vai precisar de... Ferro. Ih, vai precisar de... Vou pegar ferro ali. Ferro não, carvão. Por que outro foguete? Porque eu tenho um filho, né? Não sei se você percebe, né? Um filho chamado Dennis. O bom é que eu tenho um Fortuna 4. O caralho, cara. Esse machado é muito bom. Meu filho... Que porra de dar TP, porra. Porra de dar TP, caralho. Vocês estão jogando o que, mano? Começa ou não, mano? Outra. Ele quer... Eu quero ver... Ele quer... Ele nunca teve a experiência de saber como que é a nave. Nem eu. Eu não quero nem ver vídeo pra eu ter minha primeira experiência. Tá ligado? Aí já foi, já. Eu quero um objetivo de nunca morrer, mano. Porra aí. Já foram três peques de carvão. O bagulho é tão ruim que não sobe nem mais uma montanha. Esse Flamingo aqui não compensa mais usar ele, não, velho. Ele só serve pra dar um bonizinho, se precisar de alguma coisa. Tu já morreu cem vezes. Não, esse Flamingo não serve mesmo, não, galera. Papo reto. Se tiver alguma coisa que... Olha a tal da abelha que eu tava procurando. De Gerbi. Nunca vi essa abelha na minha vida. Eu e o início do servidor. Desesperado, catando tudo isso, mano. Porque eu não tinha nada. Eu agora. Lixos, lixos. Ó, agora eu consigo botar aqui pra fazer. Consigo abastecer. Vou pegar ferro. Ah, ó, ó. Ó, tá levando um bagulho pejorativo aí, hein? Gostei não. Tá de putaria, pô. É muito bonitinho ele, né? Eita, olhando. É muito bonitinho. Mano, ele deve estar tipo assim. Essa porra tem que funcionar, mano. Se essa porra não funcionar, o pau quebra. Aí, agora, eu vou precisar fazer... Vou fazer primeiro... Vou fazer primeiro... Sugar... Sugar... Caralho... Achei que uma barra dava... Ah, mas eu sou burrão também, né? Tá bom, vou eu fazer na barra, mas... Negócio esquisito, né? Parece uma aranha. Aranha, 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 aranha. Né? É isso, não? Aranha, 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 aranha. Tipo, arranha aranha Quanto mais arranha aranha arranha Mais arranha aranha aranha Tá ligado? Arranha aranha aranha Quanto mais arranha aranha Mais arranha aranha Arranhando aranha arranhada Faz sentido? Ô, obrigado, Chucky, pelo raid Tamo junto Obrigadão, viu? Aproveitar que você fez a boa aí, mano Vou tacar fogo na sua casa lá, tem problema? Arranha, arranha Arranha, arranha, arranha Ih, caralho, a morte do pai sandou Remo, remo Remo, remo Remo, remo Quem é torcedor do remo? Levanta a mão aí Torcedor do remo aí, mano Quem é torcedor do remo? Levante a mão, torcedores do remo Só pra gente saber aqui Só pra gente saber aqui, só pra fazer um teste Torcedores do remo Olha, olha, olha os torcedores do remo Aí eu vi vantagem Aí eu vi vantagem Aí, aí, aí eu vi vantagem Vou precisar de um desse De outro desse Boa noite Aliás, madrugada Opa, boa noite Deixa eu dar uma olhada no negócio aqui Eu vou ter um lugar melhor Eu confio Mas dessa vez a gente vai fazer certo Ele tá gerando energia pra esse bagulho todo aqui Caralho, que pica, tá? Mas agora acabou, pelo menos Eu vou ser expulsa de Arcanes amanhã Triste Você vai ser expulsa? Você viu o que eu fiz com o Aralda? Não tá entendendo não, Choco Os caras tiveram que me... Mano Basicamente é assim Você está muito forte Por favor Sejam imprestáveis Tá ligado? Um resumo Os caras tão botando bicho pra vir pra cima de mim Totalmente bizarro Tá ligado? É foda, mano Até meu fantasminha Teve monstros e monstros pra matar O fantasminha da Kel Pô, foi um amorzinho Três enigmas Quatro... Se olhar muito pra mim Eu vou te matar, hein, galinha Sai fora, pô Tá ligado? Aí eu... Pô, maluco, né, mano? Sabe como é que é, né, mano? Pô, bagulho louco, velho Caralho, eu matei num soco? É, tô malhando, né, galera? Sabe como é que é? Arranha, 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 arranha Arranha, 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 arranha Acho que eu tô ficando maluco, mano Sabe que é isso? Eu já tô indo pro espaço O meu merda O meu merda Obrigado.